E hoje as balanças das companhias aéreas nos aeroportos de Arassatuba, Presidente Prudente e Rio Preto foram alvo de fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. Em Presidente Prudente, duas balanças foram interditadas. A partir de amanhã, as empresas poderão cobrar pelo despacho das bagagens. Acompanhe na reportagem. Na fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, duas balanças não passaram no teste. Uma da Gol e outra da Azul. Ambas lesavam o consumidor. A aferição constatou, marcavam peso a mais da bagagem. Eles apresentaram quatro divisões, seriam 200 gramas de erro, e o tolerado seria somente duas divisões. As balanças foram lacradas. A balança fica interditada e vai abrir um prazo de dez dias para eles apresentarem defesa da autuação. Caso contrário? Caso contrário, a multa pode chegar até 1 milhão e 500 mil reais. A fiscalização em todo o estado de São Paulo foi motivada por uma série de mudanças autorizadas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que entram em vigor a partir de amanhã. Entre elas, a franquia de bagagem. Até hoje, o passageiro precisava pagar o excedente a 23 quilos. A partir de agora, com as mudanças, fica assim. Aquele passageiro que viaja com bagagem até 10 quilos, continua sem ter que pagar nada a mais por isso. Passando desse peso, aí fica a critério das companhias aéreas cobrar ou não a taxa de despacho. Controlam já. Justamente para não ter correio. Tem que passar por esse constrangimento de pagar mais. Tem que dar aquela segurada, senão tem que pagar o excedente agora, né? Para o vice-presidente das agências de viagens do interior, a mudança pode estimular a concorrência, o que seria positivo para o consumidor. Para aquele que viaja com muita coisa, principalmente que vai para o exterior, esse sim pode ter um prejuízo no sentido de pagar mais por uma bagagem que até então era gratuita. Por exemplo, nos voos internacionais, eram duas malas de 32 quilos, 64 quilos por pessoa, e hoje simplesmente é zero. Então ele vai ter que estar atento às informações de promoção e o agente de viagem é o melhor assessor para isso, para estar ciente naquele momento qual a companhia que está me dando a melhor condição de bagagem. Vou viajar com essa ou vou viajar com a outra? No pacote de mudanças, outras importantes devem facilitar a vida de quem viaja de avião. Principalmente em relação ao tempo de reembolso que o cliente tem que esperar quando ele compra uma passagem e desiste de viajar. Antes a companhia podia levar até 60, 90 dias para ser feito, mesmo que o pagamento tenha sido feito cash ou um cartão em uma vez só. Hoje a companhia é obrigada para devolver até 30 dias, na verdade em alguns casos até 7 dias. Outra questão envolve a troca de nome. Às vezes havia um erro de grafia no nome da passagem, por uma ditação errada, etc. Isso tem que ser aceito sem custo nenhum. Em Arassatuba nenhum problema foi encontrado. Em Rio Preto, cinco balanças da Latam estavam irregulares. Em Presidente Prudente, como nós vimos na reportagem, duas balanças da Gol e da Azul apresentaram problemas. Nenhuma das empresas deram retorno até o fechamento dessa edição.